Vamos direto a Brasília, vamos falar com o Délio Rocha, porque o Délio traz para nós a repercussão daquele, né? Rapaz, que loucura, Délio Rocha. Ex-procurador-geral da República admitiu que estava com arma engatilhada para matar um ministro do Supremo. Que coisa louca, hein? Boa tarde para você. Boa tarde, Joelso. Boa tarde a todos. Ele falou isso durante uma entrevista na semana passada, onde antecipou informações que estão num livro de memória que será lançado esta semana. Nessa entrevista, Joelso, o ex-procurador Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, ele disse, por exemplo, que esteve com o presidente Michel Temer quando Temer ainda era vice e na ocasião Temer e o ex-ministro Henrique Eduardo Alves teriam pedido a Janot para que ele não denunciasse Eduardo Cunha. Ele também declarou, Joelso, que o ex, aliás, o deputado Aécio Neves fez um convite para que Janot fosse o vice de Aécio nas eleições de 2014. Também chegou a falar que um ministro do STF esteve, pediu, pediu chorando para que Janot não o envolvesse no processo, mas nenhuma declaração do ex-procurador-geral da República chamou mais atenção do que aquela em que ele relata que esteve no Supremo Tribunal Federal armado com a intenção de assassinar o ministro Gilmar Mendes. E hoje pela manhã, o deputado Hildo Rocha comentou essa declaração de Janot. Vamos ouvi-lo. Esse lápis de sinceridade mostra que nós estivemos em mãos erradas durante o período que o Janot foi o procurador-geral da República. O que ele fez, o que ele promoveu durante esse período no Brasil, ele que foi um dos principais mentores para que as reformas não caminhassem. E agora estamos aí. O Brasil com apenas esse ano 20 bilhões de reais para investimento, país quebrado, graças às loucuras que ele cometeu. As loucuras que ele cometeu inviabilizou praticamente quatro anos de Brasil. Então nós temos que recuperar esse tempo perdido. Não tínhamos a mínima ideia e tenho certeza que até mesmo os colegas dele não sabiam da maluquice que rondava a cabeça dele. Essas declarações de Rodrigo Janot, Joelson, contribuem para a crise no país e o deputado Hildo Rocha também comentou sobre isso. O momento que nós vivemos é um pós-crise enorme que teve como um dos autores dessa crise o próprio Janot. Nós estamos vivendo essa pós-crise, é traumática, muita dificuldade. Estamos caminhando para as reformas finalmente, demoraram a ser feitas. Um dos obstáculos para não ter as reformas foi o próprio Janot e parte do grupo dele. E agora nós estamos caminhando. A Previdência já aprovada aqui, a reforma da Previdência, aprovada no Senado. É necessário essas reformas para que o Brasil possa voltar a crescer assim como também a reforma tributária e outras reformas importantes também que precisam ser feitas. E nós estamos correndo contra o tempo. Já está encerrando o ano, já estamos chegando no mês de outubro, fica faltando só depois disso novembro, dezembro e fim do ano. E nós temos que avançar para que a gente possa concluir esse ano as grandes reformas. Como fica o Nordeste no meio dessa crise? O Nordeste tem sofrido bastante, porque o Nordeste depende muito do que o governo federal arrecada em seu nome, porque há de se dizer o que a federação, através da União, arrecada para os estados, parte é dos estados, parte dos municípios e a outra parte fica com a União. O imposto de renda é um deles, o IPI é outro. E o que nós estamos percebendo é que essas crises atrás de crise têm prejudicado muito, mas muito mesmo o funcionamento de vários órgãos estaduais e municipais de estados e municípios do Nordeste. Joelso, o deputado Ido Rocha diz que pelo menos as reformas estão andando. E de fato, esta semana, Joelso, a gente tem aqui a votação no Senado da reforma da Previdência, votação em primeiro turno no plenário, esta semana também, amanhã mais precisamente, vai ser encerrada a votação do pacote anticrime, isso no grupo de trabalho que analisa a matéria aqui na casa e que é essa, esse colegiado, inclusive, é presidido pela deputada Margarete Coelho. Além disso, Joelso, esta semana a gente vai ter aí outras discussões em torno da reforma tributária. Vai estar aí no foco da discussão o impacto do IBS, que é um novo imposto na economia do país. Joelso.